Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos ao Mês da Ciência e Tecnologia, uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Hoje temos um dia inteiro dedicado a oficinas, palestras do CBPF, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Nós vamos ter agora uma palestra intitulada Física na Indústria e Ciência Básica, que vai nos ser ministrada pelos doutores André Linhares Rossi e Marcelo Portes de Albuquerque. Eu vou ler brevemente o currículo dos nossos palestrantes. Doutor André Linhares Rossi, doutor pelo Programa de Ciências Morfológicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com período sanduíche, pelo Instituto de Física e Química dos Materiais de Estrasburgo, na França. Atua na área de biomineralização, biomimética e biomateriais de fosfato e carbonatos de cálcio, com ênfase em cristalografia e caracterização de materiais com alta resolução espacial. Tem experiência em microscopia eletrônica de transmissão e nas técnicas analíticas associadas. Doutor Marcelo Portes de Albuquerque, doutor em engenharia elétrica pelo Instituto Nacional Politécnico de Grenoble, na França, com trabalho de tese realizado no Instituto Laue Langevin, em otimização de medidas magnéticas com nêutrons. Atualmente atua na área de processamento de sinais e imagens na Coordenação e Desenvolvimento Tecnológico, Cotec, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Suas pesquisas se concentram no desenvolvimento de novas tecnologias, instrumentos e métodos em conjunto com grupos de física do CBPF, de outras instituições de pesquisas e empresas. No CBPF, orienta teses para o mestrado profissional em instrumentação científica, publicando artigos e depositando patentes em áreas interdisciplinares de física e engenharia. Além disso, é coordenador de desenvolvimento tecnológico, Cotec, e do Núcleo de Inovação Tecnológica do CBPF, NIT-Rio. Doutores, muito boa tarde, estamos ansiosos pela sua palestra. Lembrando a todos que estamos assistindo, quem quiser acessar as palestras de hoje, no dia do CBPF e todo o mês da Ciência e Tecnologia, basta acessar as redes sociais e, por favor, compartilhem. Façam chegar a interessados, principalmente a professores e a estudantes. Essa é a missão do mês da Ciência e Tecnologia. Doutores, já lhes passo a palavra uma excelente palestra. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Marcelo. Queria agradecer a... Boa tarde a todos, né? Os que estão nos ouvindo. Queria agradecer a vocês, os mediadores. A Denise Coutinho, também do CBPF, que tem ajudado bastante na comunicação dessas apresentações na semana de Ciência e Tecnologia. Então, vou compartilhar aqui minha apresentação e vou falar um pouquinho desse tema, dessa palestra de hoje, que é Ferramentas para Estudos em Nanociência e Nanotecnologia, como foi apresentado. Eu sou o André Linhares Rossi, que sou um pesquisador associado do CBPF. Esse tema é Nanociência e Nanotecnologia, foi... Tem sido bastante falado, né? E foi, inclusive, apresentado um pouco mais cedo pelo outro pesquisador do CBPF, Fernando Stavalli. Ele já introduziu um pouco esse tema. Eu vou falar um pouquinho sobre Nanotecnologia e Nanosiência, dizer alguns conceitos e falar mais sobre as ferramentas, né? Como a gente pode... Algumas ferramentas para estudar, né? Fazer Nanosiência e Nanotecnologia, inclusive, que estão disponíveis no CBPF, né? De forma aberta ao público da comunidade científica. Então, antes de tudo, eu queria falar um pouquinho, definir, a gente conversar sobre o que é Nanosiência e Nanotecnologia, né? Se fala bastante, né? Eu botei um texto um pouco grande aqui, eu quero pedir desculpa, mas eu vou ler para fazer uma boa definição. Nanosiência é o estudo e manipulação da matéria, fenômenos, partículas e estruturas na escala nanométrica. Ou seja, a gente quer estudar um material, uma nanopartícula ou um fenômeno na escala nanométrica. Então, a gente quer visualizar isso, a gente quer medir isso na escala nanométrica. Propriedades importantes de materiais como elétrica, ótica, térmica, mecânica e biológica são determinadas pelo modo em que moléculas e átomos se juntam na escala nanométrica para formar estruturas maiores, né? Então, tem fenômenos e propriedades muito importantes lá que só podem ser acessadas se você fizer esse estudo na escala nanométrica, ou seja, você abordar a nanosciência, né? E a nanotecnologia, digamos assim, é uma consequência da nanosciência, uma coisa está bastante ligada uma à outra. Então, a nanotecnologia é a aplicação da nanosciência que leva ao uso de novos nanomateriais e nanocomponentes em produtos úteis, né? Então, você vai disponibilizar à sociedade de alguma forma, né? Esse estudo da nanosciência na nanotecnologia, né? E a nanotecnologia... Com licença, doutor André, o senhor poderia clicar, por favor, no ocultar ali na barra ali embaixo? Ela está tapando parte da sua... Ah, ok. Obrigado, obrigado. Agora melhorou, né? Então, gente, a nanotecnologia eventualmente nos fornecerá a capacidade de projetar materiais e produtos com propriedade otimizada como novos componentes nanoeletrônicos e novos tipos de medicamentos, tá? Então, a nanotecnologia é a aplicação da nanossciência. Então, as coisas se misturam e tem uma interseção. E uma coisa importante também que eu queria chamar a atenção é desse caráter multidisciplinar, tanto da nanossciência e nanotecnologia, né? Então, várias áreas do conhecimento abordam a nanotecnologia e a nanossciência, né? Então, dentre elas a física, a química, a ciência dos materiais, microeletrônica, bioquímica, biotecnologia e, com certeza, os outros, né? Então, uma parte dessa definição eu tirei desse site, que está aí mostrado embaixo, é um curso de pós-graduação em nanotecnologia e nanossciência na Europa, que envolve diversos países. Bom, então, para falar de nanossciência, é importante a gente se deslocar para essa escala, né? Que é o nano. O que é o nano? Então, a gente sabe que o nano são coisas pequenas, mas o quanto pequeno? O nosso olho tem uma certa resolução, a gente consegue ver coisas, né? A gente usa muito o exemplo do fio de cabelo, da cabeça do alfinete, né? Que são coisas pequenas e, além disso, coisas menores a gente não consegue resolver. O nosso olho não resolve, a gente precisa de outros instrumentos, né? Então, tem uma série de exemplos aí, como células, né? Com dimensões entre o nano e o milímetro, estão nessa faixa dos milímetros, né? Passando para as bactérias, mais abaixo, nessa escala, tem um vírus, inclusive, que tem se falado bastante por conta da nossa pandemia, que é responsável pelo vírus, quem é o responsável é o vírus, né? O coronavírus, e tem se também utilizado, né? Da nanossciência, da tecnologia, para entender melhor esse vírus e também combatê-lo, né? E a gente chega lá na escala, né? Dos nanos, mais abaixo ainda, que você chega na ordem das moléculas e das distâncias entre os átomos no material. Então, as técnicas que eu vou falar a seguir, mais na frente, estão disponíveis no LabNAM, no CBPF, né? Para, enfim, abordar a nanossciência, elas são capazes de resolver esses problemas que estão lá nessa escala, né? Das distâncias entre os átomos, moléculas, e um pouco mais acima também. Então, só para dar um exemplo de produtos da nanossciência, ou seja, a nanotecnologia nessa área médica, né? Que eu peguei desse artigo publicado em 2016, a referência aqui embaixo, né? Sobre nanopartículas usadas na nanomedicina, né? Então, tem nanoimplantes, materiais para nanoimplantes, são os que estão escritos em preto aqui, nessa representação do corpo humano, e também tem os nanomedicamentos, nanomedicinas e nanodiagnósticos, né? Representados em azuis para diferentes aplicações no corpo humano. E também as áreas que esses produtos estão presentes, tem uma área médica, área de diagnóstico, né? Que é a primeira coluna ali, e a área de implantes, né? Os materiais usados, a segunda coluna, o nome desses produtos que já estão no mercado, e o valor que eles, enfim, o valor de mercado desses produtos. Isso para chamar atenção que a nanotecnologia, assim como a nanossciência, já está presente no nosso cotidiano, na nossa vida, né? Isso só para falar dessa área médica, né? Mas tem diversas outras áreas também, né? Incluindo áreas de alimento, áreas de cosméticos, né? Áreas de eletrônica e muitas outras também, né? Então, isso já faz parte do nosso cotidiano. Bom, então, como estudar? Como é que a gente vai fazer, então, para fazer nanossciência, nanotecnologia? Então, assim, na verdade, a gente faz uso de diferentes equipamentos, né? Eu vou falar sobre alguns, né? Principalmente nos que estão relacionados à microscópia eletrônica, que eu vou falar no próximo slide. E aqui, de novo, para chamar atenção, que a gente não consegue ver coisas muito pequenas, né? Como está colocado ali o nosso olho, vê até 0,1 milímetro, aproximadamente. O microscópio ótico, que é um símbolo da ciência, né? Todo mundo conhece, ele chega a 100 nanômetros. E os equipamentos que eu vou falar um pouquinho, que é o microscópio eletrônico, eles chegam nessa resolução abaixo de um nanômetro, né? A gente consegue resolver essas distâncias entre os átomos. Ele tem uma resolução muito melhor para a microscópia ótica e que nos permite fazer a nanossciência e, enfim, a nanotecnologia também, né? Bom, falando rapidamente, um breve histórico da microscópia eletrônica, já que é a técnica que eu vou comentar nessa apresentação, né? Essa técnica foi desenvolvida em 1931, para esses alemães, né? O físico Ruska, um engenheiro elétrico, que construiu o primeiro protótipo, né? De um microscópio eletrônico de transmissão, que é esse MET, com 4 mil vezes de aumento. Então, está aí essa foto, os dois trabalhando nesse protótipo, que até então eles não tinham ideia ainda do potencial do equipamento que eles estavam construindo. Para falar de inovação, que eu acho muito interessante, né? Essa passagem da ciência básica para inovação, o Knoll, ele foi trabalhado em uma empresa de TV, televisão, que na época era de tubos, né? Os raios de tubos católicos, né? Que é um processo de varredura, né? E o microscópio eletrônico de varredura, que é um tipo de microscópio eletrônico, ele também tem uma lógica similar, né? Os equipamentos de TV da época. Então, ele trabalhou numa empresa de TV, e durante esse momento que ele estava trabalhando, desenvolvendo e aprimorando os equipamentos de TV, ele, ao mesmo tempo, estava pensando no microscópio eletrônico de varredura, e publicou essa primeira imagem, né? Que está aí mostrada na coluna do meio. E ali na direita, o primeiro microscópio comercial, em 1940, plena Segunda Guerra Mundial, os alemães atravessaram o Atlântico para vender esse equipamento para o futuro rival na guerra nos Estados Unidos. Então, de histórico, era só isso que eu queria falar, e falar agora um pouco do CBPF, nossa participação para a nanossciência e nanotecnologia, e essas ferramentas que o CBPF dispõe para a comunidade científica, e também usufrui para estudar essas áreas. Então, o CBPF tem diferentes laboratórios multiusuários, eu estou mostrando algum deles aqui, que são abertos a comunidades científicas, e, dentre eles, existe o LabNano. Então, essa aqui, aqui embaixo, tem o endereço da página do LabNano, o Laboratório Multiusuário de Nanociência e Nanotecnologia. Então, ele é multiusuário, então, pessoas de outras universidades, públicas e privadas, institutos de pesquisa e até empresas, podem utilizar esses equipamentos. Então, aqui nessa página, você tem várias informações importantes para aqueles que quiserem utilizar os equipamentos. Ele tem uma gestão, um coordenador, um vice-coordenador, o coordenador é o Rubem Luiz Sommer, o João Paulo Sine, que é o vice-coordenador, tem um comitê de aconselhamento, seis pessoas, incluindo pessoas externas ao CBPF, para discutir novos equipamentos, direção de trabalho desse laboratório, e depois responsáveis por diferentes divisões, de microscopia eletrônica, micro e nanofabricação e deposição de fios. Isso aqui é um pouco algumas imagens do processo de construção desse laboratório. Então, foi feito com muito cuidado, com um sistema de ar-condicionado central, as salas foram muito bem adaptadas, esses instrumentos são muito sensíveis, arruínos, lembrando que são equipamentos de alta resolução espacial, para estudo em nanoescava. Aqui, alguns dos equipamentos presentes, talvez os maiores, mas tem muitos outros ainda. Um microscópio eletrônico de transmissão aqui na esquerda, em cima um microscópio eletrônico de varredura, aqui embaixo um microscópio de nanomitografia, que é utilizado para fazer a nanofabricação, e à direita um microscópio de feixe duplo, que tem um feixe de elétron e um feixe de íons. Então, cada equipamento desse tem uma aplicação, tem suas características, eu não vou ter tempo de falar nessa apresentação. E mostrando algumas imagens, eu acho que a microscópio eletrônico, a gente consegue acessar essa escala muito pequena, essa dimensão nano, então a gente revela estruturas, muitas vezes inéditas para a gente, então mostrando aqui algumas imagens produzidas nesses diferentes equipamentos, mas queria chamar a atenção que não é só a imagem que você faz com esses equipamentos, então você consegue obter espectros, esse espectro aqui que está em azul e amarelo, é um espectro de raio-x característico, então com isso você consegue medir a composição química do material em uma escala muito pequena, consegue fazer difração de elétrons também, com resoluções espaciais muito grandes também, e muitas outras técnicas, além simplesmente da imagem. É importante dizer também que esse tipo de equipamento são equipamentos bastante sensíveis que requerem constante renovação dos seus componentes, então aqui estou dando exemplos de novos detectores que têm sido adquiridos para manter esses equipamentos no estado da arte para a utilização deles, tanto interna como externa, da toda a comunidade científica. E aqui, estando algumas das técnicas disponíveis nesses equipamentos, como a difração de elétrons, análise de raio-x característico, é possível fazer tomografia de elétrons também com uma resolução muito alta, a criomicroscopia, que foi o prêmio Nobel de química em 2017, e muitas outras técnicas aqui citadas, como lamelas, laysanquil, enfim, difração de elétrons retros espalhados, muitas outras que vocês podem conferir depois na página do Labinano no CBPE. Bom, eu queria falar um pouquinho da utilização desses instrumentos, eu vou falar só de um, porque não vai dar tempo de falar de todos aqui, do microscópio de elétrons de transmissão, eu queria dar um exemplo de um ano de 2019, ano passado, que foi um ano mais normal, esse ano foi bastante atípico, está sendo um ano bastante atípico, e chamar atenção para esse caráter multi-usuário desse laboratório. Então, em 2019, metade da utilização do tempo do Labinano, que esse laboratório voltado para a nanosciência e nanotecnologia, quase metade do tempo, 49% desse tempo de uso foi realizado por pessoas externas ao CBPE, grupos de pesquisa externos ao CBPE, uma parte, 5% por empresas, e 46% do CBPE. E aqui, nesse gráfico maior à esquerda, tem todas as instituições de pesquisa que fizeram uso desse laboratório, mostrando que realmente ele tem um caráter multi-usuário e é fundamental, principalmente no Rio de Janeiro, para diferentes institutos conseguirem estudar essa escala nano, fazer nanociência nanotecnologia. Então, dentre eles, tem a PUC, tem o INT, o FRJ, e muitos outros, também de fora do Estado, e às vezes, de fora do Brasil também. Então, aqui, a nossa produção de artigos em revistas internacionais indexadas, aqueles que quiserem conferir com mais detalhes, vocês podem acessar esse site aqui embaixo, a gente criou um grupo do Labinam CBPF, ele foi criado em 2011, ele começou a ser usado, então, em 2012, apareceram as primeiras publicações, a gente teve um tempo de formação de nossa equipe também, e o número de produções ter aumentado, aqui é só para um equipamento, não são para outros equipamentos, à medida que a gente vai se especializando nas técnicas. Onde a gente está publicando os trabalhos produzidos no Labinam, isso aqui, de novo, é só para um equipamento, então, a gente tem uma diversidade de revistas que a gente publica esses trabalhos, bem distintas por esse caráter multidisciplinar da nanossciência. Tem revistas de superfície, tem revistas de caracterização de materiais, tem revistas de magnetismo, e o índice de impacto das revistas aqui, essa tabela aqui mais abaixo, então, tem alguns artigos publicados em revistas de bastante alto impacto. Aqui, a participação do CBPF como primitimólogo com os trabalhos, então, a gente tem o CBPF, tem uma função muito importante em receber essas pessoas externas, formar essas pessoas externas, sempre participar desses trabalhos, mas fornecer toda a estrutura para que as pessoas possam vir usar também esse equipamento. E, por fim, esse aqui é o meu último slide, como eu disse, o CBPF também, ele tem uma importância em formar não só as pessoas do próprio CBPF, seus alunos, nessas áreas de nanossciência, de nanossciência, e nesses equipamentos, mas também pessoas de fora. Então, aqui a gente oferece no CBPF, uma vez por ano, um curso de microscopia eletrônica, então, aqui o número de alunos ao longo do tempo que vem crescendo, existe uma demanda muito grande para alunos de mestrado, doutorado, e às vezes pós-doutorado, para entender um pouco mais a técnica e usufruir o máximo possível desses equipamentos e formar uma comunidade capaz, competente para fazer nanossciência e nanotecnologia também. Então, com isso, gente, eu queria agradecer a atenção de todos, agradecer também os órgãos de comento, o meu endereço de e-mail está aqui colocado, se alguém quiser entrar em contato no futuro, fique à vontade. Então, agora, eu vou passar a palavra ao mediador para a próxima apresentação. Bom, André, eu não sou o mediador, mas eu acho que eu já vou assumir que o Daniel deve estar voltando. Obrigado, doutor André. Vamos passar a palavra de imediato ao doutor Marcelo, por favor. Obrigado, Daniel, obrigado André pela sua bela apresentação. Eu que sou do CBPF, é sempre com muito orgulho que eu veja essa apresentação do Labinano, que a quantidade de coisa que eles produzem, que é maravilhoso. Mas, enfim, a minha palestra hoje com a inovação e a física, deixa eu ver se entrou aqui, acho que vocês já estão vendo aí o PowerPoint. Bom, eu sou o Marcelo, como o Daniel me falou, não sei se a minha câmera travou aí, acho que está um pouco lento, mas, enfim, acho que vocês estão conseguindo me escutar, Daniel. Vou continuar. A palestra tem a ver com a física e a inovação, como que a física vai derivar na inovação. Eu sou tecnologista do CBPF e também coordeno a área de desenvolvimento tecnológico e o núcleo de inovação tecnológica como foi apresentado. Bom, toda vez que a gente fala em pesquisa realizada por uma instituição científica, a gente está, ainda mais uma instituição como o CBPF, que é uma instituição de excelência, está mais preocupado quando você faz pesquisa básica em aprender cada vez mais sobre a natureza do mundo que nos cerca. Mas essa pesquisa científica, se você pega o lado prático dela, toda vez que a gente trabalha em uma área da ciência, a tecnologia é forçada a se desenvolver. Como é que se desenvolve tecnologia? Normalmente, fazer uma instrumentação científica. A instrumentação científica, então, a gente precisa porque a pesquisa científica requer investimento em equipamentos específicos com o objetivo de aumentar a capacidade de se observar e medir fenômenos naturais, avançando, então, a fronteira do conhecimento científico através da expansão da capacidade de observação e de experimentação. A instrumentação científica, então, ela é desenvolver instrumentos sobre processos técnicos com base científica, criando avançadas técnicas versáteis para observar ou medir fenômenos que anteriormente não eram observados ou mensurados. Então, aqui eu mostro ao lado um diagrama utilizado pelas trajetórias de partículas após a colisão, que foi feito lá no CERN, no experimento RHC, onde o CBPF tem colaboração e o que eu quero dizer com isso é o seguinte, desenvolver instrumentação científica, você pode aplicar ela na própria ciência ou em necessidades da sociedade. Mas qual é o instrumento científico mais comum, assim, que a gente poderia dizer que todo mundo utiliza? Eu selecionei aqui um computador. O computador, ele foi projetado em 1937 por um estudante de graduação de Harvard para resolver problemas avançados de física. Veja bem, antes do começo até da era da tecnologia dos semicondutores, que foi feito por componentes eletromecânicos. Esse doutor em física, ele se discutiu a sua ideia na época com vários fabricantes e acabou encontrando o interesse da IBM com uma empresa especializada em máquinas de calcular e sistemas de cartões perfurados na época. Você veja bem, aqui a gente dá um exemplo de um instrumento científico que ganhou uma escala industrial e que hoje todo mundo utiliza. mas se eu fosse mostrar para vocês um exemplo de um processo de inovação completa ao longo da história, eu selecionei aqui para vocês um outro exemplo que fala sobre a área de semicondutores. E é interessante observar aqui que a gente tem um eixo temporal onde eu mostro que em 1927 tudo que estava sendo pesquisado naquela época para entender como era o comportamento das partículas subatômicas acabou se concretizando e foi aceito pela primeira vez toda a comunidade científica aceitou a explicação por meio da mecânica quântica. Então todo o estudo que havia sido feito antes foi aceito pela comunidade e a partir de então se começou o desenvolvimento e as aplicações disso. 20 anos depois aparece a criação do primeiro transistor em 1947 que o mais interessante que eram pesquisadores físicos trabalhando na indústria em que 10 anos aproximadamente 10 anos depois receberam o prêmio Nobel de Física em 1956. Depois da criação do transistor 25 anos depois veio a criação do microprocessador pela Intel o 4004 que tinha 2 mil transistores. 50 anos após ao primeiro processador com 2 mil transistores chegamos na nossa geração por volta de 2020 2018 a gente tem aqui a era dos 7 nanômetros com processadores que tem 40 bilhões de transistores e apenas um processador. Então se a gente colocar o número de transistores em função do tempo a gente percebe um crescimento praticamente linear que ficou conhecido como a lei de Moore. Mas o mais interessante aqui é perceber que o que aconteceu em 1927 houve o conceito que foi compreendido o conceito científico e depois tudo aquilo que se desenvolveu para que a inovação fosse chegasse até a gente e o importante é perceber por que isso virou um prêmio Nobel foi a percepção da época que isso iria revolucionar uma área. Então quais são as aplicações que a gente pode tirar da ciência básica de gerando aplicação? Na medicina a gente pode citar os raios-x a ressonância magnética nuclear a tomografia por emissão de pósitron na área de materiais e biologia a radiação cíncton para estudar materiais e biologia na parte dos semicondutores a própria nanotecnologia e litografia como falou o André anteriormente a microscopia eletrônica de barredura que é indispensável na fabricação de dispositivos microtônicos todo o controle de processo industrial sensoriamento robótico os softwares a produção de alto vácuo as técnicas de refrigeração criogênicas ímãs supercondutores para a escala industrial e toda a parte de comunicação que hoje não seria possível se não houvesse as fibras óticas e as ulice tudo isso nasceu na ciência básica e teve aplicação mas o mais importante aqui é entender o seguinte quando se está fazendo uma pesquisa os benefícios da atividade de pesquisa não são totalmente previstos quando você está trabalhando com conhecimento científico puro nem as possíveis aplicações desse novo conhecimento mas é importante a gente trabalhar na ciência básica porque isso vai derivar um monte de aplicações no futuro mas quando a gente fala da instrumentação e da competitividade nacional existe um estudo muito interessante da CAPES que foi comendor do especialista física para um Brasil competitivo e esse estudo que foi feito em 2007 mas é interessante que continua bem atual diz sobre a capacidade de gerar sua própria instrumentação é um elemento essencial para que a comunidade científica gere sua própria agenda e isso define a maturidade científica de uma comunidade os desafios científicos que mobilizam a instrumentação é o que mobiliza a instrumentação científica e exige quadros bem treinados com laboratórios e oficinas apropriadas e intensidade na formação e quando a gente analisa quais são os gargalos da infraestrutura brasileira para a participação do setor produtivo que a física participa mais do setor produtivo a sociedade brasileira de física produziu um relatório dizendo em 2012 dizendo que a instrumentação científica e os laboratórios multiusuários são apontados como principais gargalos que devem ser investidos com mais frequência para aumentar a interação com o setor produtivo nesse sentido o que o CBPF vem fazendo ele criou e fortaleceu o seu mestrado profissional em física para a instrumentação científica e tecnológica o CBPF tem uma tradição de desenvolvimento de instrumentação científica e tecnológica tem muitos profissionais qualificados com experiência nessas áreas desde a época da década de 60 com a instrumentação de aceleradores de minerais passando por sistemas de aquisição de dados na década de 80 sistemas de deposição de magnetos em 2000 instrumentação de neutrino sensores feitos pelo LHC no CERN e mais recentemente o desenvolvimento de computação de alto desempenho dando multi-GPU para inteligência artificial então a ideia é o que que é formar profissionais nesse programa para atuar nos diversos segmentos do mercado de trabalho vinculados ao desenvolvimento de novas tecnologias o desenvolvimento de processo de alta tecnologia técnicas de medição de ponta em novos instrumentos são cruciais para a gente ter mais competitividade na indústria além disso o CBPF também criou um núcleo de inovação tecnológica que é uma espécie de escritório de relacionamento com o setor produtivo que tatua em conjunto com as outras unidades do Ministério de Ciência e Tecnologia no Rio de Janeiro mas ele promove e acompanha o relacionamento do CBPF com o setor produtivo fazendo as atividades de assessoramento de propriedade intelectual entendendo todos os conceitos da legislação do marco legal de inovação realizando a prospecção de tecnologia buscando parceiro e trabalhando com os pesquisadores bolsistas e no empreendedorismo de ciência com base na ciência eu vou passar aqui agora alguns destaques do que o CBPF vem fazendo com relação a desenvolvimento de tecnologia para a inovação de alguns laboratórios o Alexandre o André citou algum deles mas eu vou passar por alguns outros bom o laboratório de biomateriais para uso médico e ambiental que é também onde o próprio André trabalha ele tem muitos ele produz desenvolvimento e inovação fazendo biomateriais para regeneração de tecido ácido dentário biomateriais nanostruturados e nanopartículas para liberação de fármacos e nanotoxicologia utiliza para isso fosfatos de cálcio com os compósitos fosfatos de cálcio e polímeros em revestimentos em implantes metálicos eles desenvolvem como produtos implantes com revestimento hidroxapatita hidroxapatita nanométrica por exemplo aqui tem um parafuso de titânio comercial com revestimento nanométrico de hidroxapatita e aqui ao lado a gente vê os testes que foram feitos em vivo onde você tem um crescimento ósseo em torno do parafuso isso é muito importante porque o parafuso ele foi absorvido pelo corpo então esse laboratório ele tem também o desenvolvimento da própria instrumentação para o recobrimento de implantes metálicos tendo um desenvolvimento da tecnologia também de medidas de parâmetros elétricos do próprio plasma e a taxa de deposição de revestimento em tempo real que é muito importante então esse domínio desse conceito é já totalmente pronto para transferência de tecnologia e o grupo mantém uma série de atividades de cooperação com a empresa mas ele também é hoje tem uma coordena rede de nanotecnologia aplicada à saúde para desenvolvimento de nanoprodutos de regeneração de tecidos terapia diagnóstica rede de nanosaúde que congrega 23 laboratórios de universidades institutos pesquisas do Rio de Janeiro das áreas de engenharia de materiais química física biologia farmácia medicina odontologia com larga experiência em aplicações da nanotecnologia saúde então eu vou mudar um pouquinho agora eu vou passar um pouquinho das atividades que o CBPF vem fazendo na área de inteligência artificial nós tivemos ontem a palestra do professor Clássico que falou um pouquinho sobre essas atividades que foi do Cosmo à indústria mas eu estou ressaltando aqui uma atividade de inovação que foi gerada dentro do grupo o grupo participou através do seu conhecimento principalmente do Clássico e da equipe relacionada à astrofísica de desafio internacional de identificação de sistemas de lentes gravitacionais em imagens simuladas do qual ele venceu esse desafio internacional todo esse conhecimento inclusive da parte de software e da parte de hardware desenvolvendo equipamento permitiu o CBPF levar esse conhecimento para a indústria e aqui é uma aplicação para a indústria onde a gente utiliza imagens de ultrassom e imagens resistivas para prever a permeabilidade e a porosidade efetiva de perfis de imagens outra coisa que o grupo fez também foi a classificação litológica da camada de pré-sal com esse tipo de imagens também imagens de ultrassom resistibilidade tudo isso foi publicado e está disponível nos artigos científicos que o grupo publicou na área de ressonância magnética o grupo também trabalha desenvolvendo tecnologia para petrofísica aqui ele tem modelos físicos para descrever a relação entre o tempo de relaxamento da ressonância magnética e a porosidade então ele desenvolveu plugos de rochas sintetizados com porosidade controlada e depois comprovou por meio de estudos que o tempo de relaxação T2 é uma função da porosidade isso virou tese do CBPF e também foi publicado e hoje é utilizado dentro do relacionamento com a indústria esse mesmo grupo vem trabalhando também com micro-ressonadores de EPR fazemos simulação numérica do micro-ressonador e depois construindo o ressonador usando técnicas de micro-fabricação dentro do labiname como o André falou anteriormente que é ideal para fazer EPR pulsado tem diversas aplicações na área da medicina e biológica esse grupo tem hoje o desenvolvimento do sistema de remédio de alta sensibilidade para amostras nanométricas fabricadas no labiname com cooperação com empresa dentre as quais um projeto de parceria de colaboração com a Fine Instrument Technology e aí a gente cai de novo um pouquinho no labiname que é o laboratório que o André falou um pouco antes laboratório multi-usuários de nanosciência e nanotecnologia que é uma facilidade estratégica para impulsionar a fabricação e caracterização de nanostrutura com foco em nanolitografia por feixe elétron e micoscopia eletrônica analítica é o único laboratório aberto no Rio de Janeiro o segundo no país só existe o labiname e a leniname e tem toda uma base de conhecimento compartilhada e crescente então hoje qual é o eixo de atuação do labiname pesquisa e desenvolvimento em conjunto com os laboratórios CBPF e os usuários externos uma capacitação técnica de ampliação da própria infraestrutura destacando aqui as cooperações internacionais e nacionais sendo que a internacional o destaque vai para o laboratório ibérico internacional de nanotecnologia que fica em Braga tem um eixo de atuação também na formação e atendimento do usuário com cursos escola especializada treinamentos tem uma interação com o setor produtivo através da rede Cibatec Nano e com vênios especializados com empresas que já faz isso como o André falou antes tem uma série de infraestrutura sistema de nanolitografia sala limpa laser writer sistema de deposição de filmes plasma etia microscopia de barredura microscopia de transmissão e feixe de íons que também são máquinas importantes esse laboratório também tem exemplos de projetos que são atuadores em termos termomecânicos micro-ressonadores para aplicações médicas nanofios semicondutores para sensores isso hoje são os produtos que eles têm feito e têm desenvolvido do ponto de vista da atuação laboratória ou relacionado com alguma empresa bom mudando um pouquinho de área também para dar outro exemplo por parte do CBPF eu falo das colaborações internacionais o CBPF participa da rede de telescópios Serencov que é localizado nas Ilhas Canárias e na Palma na Espanha e parte do sistema de alinhamento dos 200 espelhos que compõem o instrumento foi desenhada no CBPF é uma cooperação mundial para pesquisa em astrofísica de altas energias e astropartícula então o projeto o suporte para sustentar os espelhos foi feito no CBPF todo o estudo dos materiais o estudo estático de resistência e deformação a caracterização de materiais tratamentos térmicos mais adequados encontrados da nossa indústria tudo isso foi testado lá no no Instituto Matz Plunk em Munique e foi feito em conjunto o projeto de P&D foi feito em parceria com uma empresa que é a Elemar além disso a outra colaboração internacional que o CBPF participa é o Observatório Austral de Campo Ampo que é uma colaboração internacional para o estudo de fontes raios-gâmbio que reúne experimentos como o SGSO e o LATES é o Futuro Observatório de Raios-Gâmbios do Hemisfério Sul que é uma colaboração internacional em pesquisa e desenvolvimento que são 39 instituições que estão participando nove países foram fundadores o Brasil incluído por meio do CBPF onde tem que se desenvolver seis mil tanques retomoldados para a fabricação do detetor o CBPF tem o papel nesse projeto de demonstrar que é possível fabricar tanques retomoldados moldados com as especificações desejadas e isso tudo em parceria com a indústria e a construção dos primeiros protótipos hoje existe uma parceria junto com a rota plástica e já foi ter uma prova de conceito que o CBPF participou do Observatório PRUG onde também foi feito tanques parecidos com o que vão ser feitos agora por esse dado geo além disso o CBPF também vai participar no estudo por inteligência artificial para complementar os dados reais e aumentar a capacidade de detecção com aplicações para reconstrução de parâmetros dos chuveiros atmosféricos extensos bom para terminar gente que esses aqui são apenas highlights eu gostaria de dizer o seguinte fazer inovação não é desenvolver tecnologia inovação é você levar com sucesso a sua ideia no mercado quem faz inovação é a empresa tá e como é que o CBPF vem trabalhando então a física e a inovação sabendo que para que haja o avanço científico e tecnológico é essencial profissionais muito bem formados e equipamentos que permitam testar a fronteira do conhecimento o avanço científico vem com frequência associada a novos instrumentos e normalmente esses instrumentos são feitos de forma inovadora e é muito comum que os instrumentos desenvolvidos para um determinado experimento acabem por ter aplicações comerciais e chegarem até as sociedades o CBPF tem estimulado então o desenvolvimento tecnológico a transferência do conhecimento em parceria de pesquisa e desenvolvimento com instituições e empresas de que forma fortalecendo três atividades principais programa mestrado profissional focado na instrumentação científica que é bem abrangente laboratórios multi usuários abertos como eu falei anteriormente que foi um pedido da sociedade brasileira de física que isso viesse a se estruturar de forma mais consolidada do país e também a estruturação de um escritório de transferência de tecnologia para relacionar com o mercado lembrando sempre que a ciência é básica produzindo desenvolvimento tecnológico e aproveitar dentro da ciência mas induzindo a inovação para o mercado esse é o papel da física que o CBPF faz para a inovação bom era isso que eu queria apresentar para vocês muito obrigado eu vou parar o compartilhamento aqui para ver se melhora doutores André Rossi e Marcelo muito obrigado pela palestra foi muito bacana essa é uma área bastante interessante e temos um aluno de ensino médio aqui o José Macedo ele disse que ele estudou alguma coisa no ensino médio que tem alguma relação com dopagem de semicondutores ele gosta disso ele quer saber o que ele deve fazer como é que ele deve encaminhar os estudos dele para que ele possa vir a trabalhar numa área que tenha a ver com a palestra bom vou responder a pergunta aqui depois se o Marcelo quiser acrescentar eu acho que a primeira coisa é olhar o nosso site o site do CBPF e procurar as informações lá eu não sei se ele já está na pós-graduação por exemplo então ele pode pegar a informação de pós-graduação ensino médio ensino médio ele está no ensino médio não está certo é mas a gente tem um programa não sei se foi falado mais cedo mais cedo chamado PROVOC de vocação científica ao ensino médio e a gente recebe alunos de ensino médio no CBPF por exemplo eu eu estou agora orientando o aluno de ensino médio nesse momento à distância mas se não era presencialmente no CBPF então dessa forma ele poderia conviver nesse ambiente científico e inclusive desenvolver pesquisas na área que ele se interessar mais isso bem doutor Marcelo vai acrescentar alguma coisa ou posso o André já falou tudo eu acho que é isso mesmo o programa de vocação científica é um programa muito importante no CBPF que permite que os alunos do ensino médio participem das pesquisas ok a Raquel Salomão ela achou interessante uma parte que mostrou alguma coisa com relação a a identificação de alguma coisa com relação ao pré-sal ela queria que fosse falado um pouquinho mais sobre isso porque na opinião dela isso tem a ver com geração de riqueza então ela achou interessante bom isso eu posso falar porque é uma pesquisa que é conduzida dentro do meu grupo a gente trabalha com dados que são com projetos em parceria com a Petrobras e ali a gente pega dados que são fornecidos pelo centro de pesquisa da Petrobras e a gente como é um volume muito grande de dados você tenta prever e estimar permeabilidade e porosidade permeabilidade vai te dar uma capacidade de saber se o fluido que está ali quanto que você pode tirar e quanto que existe lá dentro de petróleo então isso a gente vem trabalhando com uma frequência muito grande com a Petrobras que é aplicar inteligência artificial para poder estimar a quantidade de petróleo que tem na área do pré-sal com certeza isso é um desafio muito grande que a gente tem para utilizar isso precisa de computadores com muita performance porque a quantidade de dados é muito grande e o CBPF também atuou desenvolvendo um computador de alta performance para trabalhar nessa questão temos mais uma pergunta eu não sei se vocês conseguem ver o pessoal colocou aí na tela da Aline Gonzalez Salomão ela pergunta nas aplicações na saúde existe risco de câncer? Bom eu acho que talvez ela esteja se referindo a alguns slides que eu mostrei na minha apresentação se usa bastante nanopartículas para aplicações médicas não só em aplicações médicas mas para cosméticos também filtro solar maquiagem inclusive até para alimentos então existe muitos trabalhos nesse sentido eu já até li alguns assim que é a área de nanotoxicologia é uma área que está começando enfim até onde eu sei pelo menos a curto prazo não existe nenhuma evidência que relaciona o uso de nanopartículas com a geração de câncer mas assim muita pesquisa tem sido feita atualmente e é muito difícil também prever a longo prazo eu acho que nos próximos anos a gente vai ter um conhecimento melhor dos conceitos de como poderia os efeitos a longo prazo dessas nanopartículas para o corpo humano bom nós temos ainda seis minutinhos nós não temos mais perguntas aqui então temos um tempo ainda para as suas considerações finais pode falar primeiro eu somente queria agradecer ao mediador Daniel ao Marcelo também pela palestra seguinte a Denise que foi bastante nos ajudou bastante nessa mediação também nos bastidores e dizer que é uma semana muito importante um evento muito importante para a ciência acho que isso tem que enfim esse novo formato também foi bastante interessante que tem uma abrangência muito grande eu acho que com isso a ciência brasileira só tende a ganhar com esse tipo de eventos então eu queria agradecer muito as pessoas que estão nos escutando também e a todos que estão participando eu diria o seguinte para complementar o meu vídeo está um pouco estranho não sei está meio travado mas assim vocês podem me escutar dizer o seguinte trabalhar no CBPF é sempre um orgulho é uma instituição de excelência onde todo mundo gosta muito do que faz as pessoas são muito dedicadas no que faz tanto o time de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia quanto a área de gestão e os colaboradores é um orgulho trabalhar no CBPF sabe e fazer com que uma instituição de ciência que produz uma ciência como o CBPF produz e levar isso até a formação de pessoal com capacidade é um desafio para qualquer país do mundo não só para o Brasil mas fazer formar gente com a competência e alta capacidade tanto em científico como tecnológico é um dos grandes desafios do mundo inteiro o CBPF é um ponto é um local de excelência do Brasil que faz isso levar isso para a indústria é outro desafio que muitos países mais ricos têm feito isso com mais sucesso do Brasil é um desafio também que o CBPF tem de transformar todo esse conhecimento que a gente tem induzir isso dentro das empresas para transformar isso em inovação constante no país essa é uma preocupação que a instituição tem o tempo todo perfeito doutores André Linhares Rossi doutor Marcelo Portes de Albuquerque muito obrigado pela disponibilidade muito obrigado pela palestra temos um dia inteiro de programação com o CBPF daqui a pouquinho voltamos às quatro horas tem mais quem assistiu e gostou vocês conseguem acessar toda a programação do dia e do mês da ciência e tecnologia nas redes das instituições vinculadas e também do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações muito obrigado e até daqui a pouco valeu